Ao ISEE, antes de apresentarmos esta sessão, depois de nosas, ele se gostou de sentir certamente pelas palavras do vice-presidente do ISEE, professora França Borges, que gostou de estar no presidente, de dar-me as palavras para o presidente do ISEE. Então, a palavra. Obrigada. Antes de mais, eu gostaria de falar em símbolos. Obrigada. 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 Eu tenho que ter sugerido que, após ter encontro sobre pessoas ambientais em que se apresentaram alguns contributos de várias pessoas para os estudos, pessoas ambientais, eu sugeri que se reunissem aos outros estudos, ao mesmo estar presente, para estudar mais transdisciplinar esta questão. E a reação que tornou-se aos colégios, não do colégio, nesse mesmo dia fiz-me-me ao colégio, mas que ainda tenho, não sei se vi que ele aceita ou não, e a partir daí fiquei completamente apanhado pelo colégio e, de facto, é uma coisa boa para você. A coisa má, eu tenho que falar sobre o governo. Por quê? É assim, o economista fala sobre o governo dos como é que olha, e como é que o economista é que olha as luminosas. Não olha, terminei com a jovem, nem com o economista, nem com o governo. Adicionalmente, o economista é que as luminosas, é uma linha que olha, isto é, as luminosas, que é um grupo de produtos que são transnacionais no mercado, são produzidos, são consumidos. daquele lado da produção, parece que é preocupante, o tipo de crescimento, os preços da produção. Bom, é um produto agrícola, talvez. A gente avisei das estatísticas, quando tudo é uma lado, deve-se passar a industrial, necessidade industrial, da industrial ambientais. Isso é um tipo de olhar para a luminosa. Outro olhar, esse olhar que eu vou pôr, que é o que eu trabalhei, e há outros últimos tempos, é olhar para, ao lado não como um produto agrícola ou um produto agrícola, mas um produto de consumo. Isto é, o produto que é consumido, naturalmente, dos seres humanos. E onde é que eu encontro a luminosa? Os economistas precisam de classificar coisas. Precisa de ir à estatística, por exemplo, dos agrólogos, ou até o local, e tal, não que estão desenvolvendo. O economista tem que ir às classificações. Então, na divisão 0-1 dela, de classificação de todos os consumos títulos, que são pequenos consumidos individual, por objetivo, chamado-se CPCIO. Isto é para dar-se uma área de motivos, não sabe? Há uma divisão 0-1, que são os produtos alimentais revidos no alcoólico. Há o grupo 0-1-1, dentro da divisão 1, que são os produtos alimentais. Depois há a classe 0-1-1-7, que são os vegetais, que são as luminosas secas. E, por finalmente, há a subclasse, ou categoria, também, 0-1-1-7, que são as luminosas secas. Ou seja, a luminosa secas só aparece ao nível dos cinco dígitos. Isto revela o quê? A pouca importância da luminosa, não sei. Ela está muito escondida nesta classificação. E também está muito escondida nas estatísticas. O que eu vou falar hoje é deste produto escondido, esta classificação, tal como ele é usado pelos consumidores. E, sobre isso, não há muita informação. Mas tenho conta de que, por exemplo, a informação que existe, especificamente, quanto aos consumidores, ao invaltar-se, há um inquérito, aos hábitos de consumo, que fizeram-se de certa forma, que, precisamente, no Porto, há muita coisa que não é Lisboa. Eu sou de Lisboa, mas quando vejo que preciso de uma divisão para o Porto, e estou sobre os consumidores, a questão do Porto, eu fico a pensar que está a faltar qualquer coisa ao Lisboa, não é? Na verdade, segundo a informação que eu tenho, é que, por exemplo, há um inquérito, as luminosas, 60% dos consumidores consome uma a quatro vezes por mês o luminoso. Isto, por favor, fica a ver com a Sousa de Groups, em que 60% consome uma a três vezes por dia. Ou seja, a luminosa, aparentemente, parece que as luminosas, as luminosas, o que acontece é que, aparentemente, parece que as luminosas, o que acontece é que, aparentemente, são um produto muito escondido, na classificação de Coca-Cola, cinco dias, cinco dias, cinco dias e cinco dias, parece que as pessoas não consomem tanto como, enfim, seria desejada. Felizmente, felizmente, que se compararmos com os produtos com o consumidor, com os gerenos, à volta de 40% a 50% consome, nunca consome, ou consome menos de uma vez por vez. Isto é aquilo que é a perspectiva do consumidor, das suas preferências. Escolhe ou não escolhe, escolhe menos que outros produtos, mas escolhe mais do que outros também. A perspectiva é outra. É, não daquilo que são os hábitos de consumo, mas, de um jeito normal, que é necessário ter, compreendimento, para se ver, liberamente, na sociedade. E as várias coisas que é preciso ter, é uma boa intenção. E aqui, de facto, entram as luminosas, porquê? Porque entre essas necessidades, digamos, alimentares, é uma boa intenção. E aqui, de facto, reconhecidamente, as luminosas são o movimento, e, portanto, confere os nutrientes com as duas características que são reguladas para uma alimentação. Ora, que foi neste propósito que eu trabalhei, e que ainda estou a trabalhar, há mais pessoas aqui, mas também esteve a trabalhar nesse projeto. Aliás, dois projetos que foram realizados aqui, sobre o rendimento adequado em Portugal, que foi uma tentativa de identificar o que é o padrão didativo, quais são os ingredientes que eles, nesse padrão didativo, quais são as quantidades dos produtos necessários para essa unidade, quanto é que custam, como é que se acede a eles, e, portanto, quanto é que esse ensino é disponível para os adquirir. é um projeto que, de facto, está, 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 a parte dos resultados, e que permitiu qualificar, digamos, essa mesma coisa. É importante sobre isto, que esse projeto contou com dois quilometres importantes para esse propósito. um, foi, o que é que as pessoas pensam disso? Isto porque, com muitas normas que existem, não se conseguem, estão sendo normas que vão contra, que são os hábitos, os problemas da cultura. e, portanto, o que é importante e o que as pessoas pensam, é, também, portanto, desde que, naturalmente, seja, também, digamos, melhorado, essa informação, e, portanto, o que os peritos acham que merecem. Portanto, este inquérito, este trabalho, portanto, contou muito, as pessoas pensam, mas, este tipo os peritos acham. Esta, esta linha de trabalho, é uma linha que já tem muita tradição que, ao longo do mundo, digamos, é a necessidade de definir, digamos, o valor do rendimento, porque, ao claro, é um rendimento adequado, para, com base, digamos, das necessidades alimentares, que já vemos desde, desde, desde o tempo pequeno, e, quando, quando, a solução, digamos, é, uma explicação muito técnica, mas, em cima, para calcular o rendimento de pobreza, o valor do rendimento, e, portanto, chegava-se por aí, o valor do rendimento. Mas, o trabalho, que é feito, agora, na Europa, é diferente, é mais evoluído, ele surgiu, desde a pior, nos anos 80, um autor chamado Brad Shaw, que começou a criar, os chamados, os chamados, orçamentos familiares, que tinham, na sua composição, no seu corpo, uma boa parte da opinião dos peritos. e, portanto, os contribuíram, e, uns anos mais tarde, na missão Wolfborough, de facto, há, digamos, um método, chamado, que é esse mínimo, da minha camiseta, e foi esse que nós usámos aqui em Portugal, que combina, exatamente, digamos, a opinião dos países, portanto, mas dá, portanto, muito grande, a aquilo que as pessoas pensam, que desejavam, para, portanto, para esse propósito, nós fizemos alguns cálculos, e ainda não está o problema dos candidatos. A par disso, na Europa, também, começa a prejudicar-se, um movimento de, digamos, de necessidade de cálculo, de um rendimento adequado, um rendimento adequado a uma boa participação social, e assim que ele é apresentado nas Ciências Comunitárias. Foi também nesse projeto que nós, também, participámos. Que tem uma base que é um bocado diferente. As pessoas pensam, é importante, mas mais importante é o que são os perigos e, portanto, e aqui, digamos que, nem é uma prova a falar, nem é o que a Ministra a falar, mas é um nutricionista a dizer. Isto é, o que é que é importante para uma entidade que é calibrada, desde que, naturalmente, seja devidamente calibrada com aquilo que são os águas alimentares. Portanto, e foi assim que nós, com a ajuda de passar o fundamental dos nutricionistas, chegámos, digamos, a alguns resultados. o que é que é interessante estes resultados? É que permitiam uma comparação internacional, como isso permitiam uma comparação internacional entre nós e os outros 27 países da União Europeia. da União Europeia. E, agora, há um facto curioso, que desde o princípio que preocupou-nos, para tentarmos entender, que é o peso, e aqui, mais uma vez, o custo de ser pequeno, a luminosa é pequenina. Portanto, se considerarmos os vegetais do seu conjunto, é como se diz, que o peso, digamos, da despesa, considerada a sepulada por parte dos nutricionistas da despesa total, e a parte respeitante que temos a esta componente alimentar, é a maior para todos os países da União Europeia. Então, nós chegámos a mirar, a pensar que isto é erro, estranho, porque isto acontece, a falarmos com pessoas, em particular com pessoas de atalho da nutrição, até pessoas da imédia, portanto, com pessoas da sociedade portuguesa, e chegámos à conclusão de que, aparentemente, há aqui uma componente normativa, isto é, digamos assim, que os funcionistas em Portugal, que ultrapassam as recomendações da União Europeia, segundo, a componente dos vegetais na alimentação, e aceitámos isso como bom, por exemplo, nas universidades nacionais, e há, digamos, a versão moderna dos alimentos, e, de outro lado, uma outra coisa muito importante, que é o facto que nós seguimos muito a parte de uma dieta pedifrânica, que esses aviados têm, de facto, muito importante. E, portanto, surge a primeira questão que eu coloco, a Águia do Ega, que me falaram, já que, já que, já que, já que, acalte o jogo, que é, mas isto é verdade. Isto é, se realmente Portugal se distingue, de facto, dos outros países de baixo da Europa, de forma como valorizam, de facto, esta componente da alimentação na sua, na sua, na sua dieta. E, se for assim, então, eu fico enganada, porque, apesar de estar nesta sua categoria aos cinco dígitos, talvez ela é mais importante do que pode parecer. E, nós, de facto, encontramos os luminosos bem representados na nossa dieta, bem representados na nossa economia, e, a questão que se põe é, falar, isto, de um jogo que é o nome antigo, isto é, que a dieta é concordante com essa norma, ou se está, de facto, desviada dela. Eu penso que, às vezes, as estatísticas, não se dizem muito sobre o consumo, porque elas estão, está muito agregado, aliando a este bairro, parece-me que há um misto protagonado com outros. A última função que eu tenho, acho que é aquela que, 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 assim, aos consumos alimentares dos produtos, que me dizem que, bom, não está mal, mas outros estão melhor, portanto, eu encargo-me muito bem, e essa é a questão que sempre se coloca, é se a dieta efetiva alimentares portugueses está concordante com a norma, ou se há algum alergio. Então, é o que sabe, que, enfim, os problemas. Eu não sei se você vai dar a questão. É, 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 muito boa tarde a todos, estou aqui para armazismo, Eu tenho que confessar que acedi a vir aqui hoje, e acedi esta manhã. Disseram que era tatuia, e portanto tenho uma certa liberdade para não estar muito preparado. Este conjunto de workshop, de tatuias, se a menos, é provas e conversas sobre como luminosas. Eu li isto um pouco assim, conversas sobre provas com luminosas, e portanto eu, digamos, para falar no improviso, estou mais preparada para falar quase só de luminosas no mundo. E como é que podemos, o que é que podemos também fazer com as luminosas para as pessoas, de certa maneira, que as pessoas as tornem um hábito alimentar. O professor falou ao bocado que, nós não podemos, penso que aquilo que o utilizou é que as pessoas comem o que querem, e portanto temos, não as podemos forçar propriamente a comer o que quer que seja. nós não podemos forçar, mas se calhar o que podemos é comer as coisas mais interessantes. E porque as pessoas, por um lado, são muito curiosas, algumas pessoas, mas principalmente gente mais nova, para comer coisas novas, por um lado, e por outro lado, se surgirem integradas, as pessoas, numa perspectiva, dizer-se, isto é por mim, as pessoas com animais, sejam outras, pode ser tudo o que quer dizer. Eu tenho muita pena de não me ter preparado um pouco pior, porque eu sou engenheira química do técnico, fiz microbiologia toda a vida, e nos últimos anos, temos, numa perspectiva de promoção de cultura científica, dediquei-me àquilo que se chama de astronomia molecular. Vamos perceber, vamos compreender, aquilo, a ciência que está por trás daquilo que cozinhemos. E vai abrir, isso abre inúmeras portas, quer a compreender a química, ou a física, ou a bioquímica que está por trás da cozinha, por um lado, e por outro lado, abre-nos as portas para querermos saber mais sobre muitos alimentos. Tertúlia por tertúlia, portanto, eu sou estadista disto, para que perceba que eu me sinto bastante à vontade, para não saber muito quem é que soube luminosas, e para contar com a vossa compreensão, e se souberem, e se querem que as todas as leiras, por favor, repolijam. Eu começo por trazer aqui, por exemplo, desta tertúlia, uma outra tertúlia em que vivi há pouco tempo, que foi no dia 8 de 10 de 2015, em que nós preparámos uma refeição em que tentámos juntar luminosas, umas que nós conhecíamos, outras que nós não conhecíamos, umas conhecíamos, outras conhecíamos, outras, e juntámos entre estas coisas que isto não... Estão aqui feijões muito conhecidos, como a feijoca, o feijão, a manteiga, o feijão frango, e feijões, nós esforçámos-nos por trazer feijões que as pessoas não conheciam, e que nós não conhecemos. Por exemplo, temos aqui o feijão arroz, um feijão arroz, que eu, por exemplo, não conhecia, que é um feijão, é parecido com um feijão frango, muito pequenino, é muito saboroso, é muito interessante. E eu, a dizer isto, eu aposto que algumas de vós terão a pensar, o que é que é o feijão arroz, que é um feijão arroz, que é um feijão arroz, que é um feijão raro. É também porque isto é o branco, e é um feijão interessante. Outra coisa que eu tenho aqui, pouco conhecida, é um chichero. O chichero parece entre o osso, mas tem a consistência de feijão. Há pessoas que o conhecem. Nós cozinhámos estas coisas e fizemos umas provas. O outro que está aqui, que é um bocado esquisito, é este primeiro, o feijão carito, não é carito, que é também um feijão frango pequenino, que é muito engraçado, anualdade. E isto é muito curioso, porque depois, os outros feijões que eu aqui estava, por exemplo, o periquito, o periquito, o periquito, sim. Este que é o feijão catarino retorno, o feijão catarino cobrido, nós quando os utilizamos, nós não sabemos, nós não sabemos quais são as diferenças entre eles. e nós cozinhámos vários e as pessoas provaram. Mas, por exemplo, a pessoa a quem eu... Eu comprei muitas destas coisas na praça de Filo Cristo, no Algarve. E, por exemplo, a senhora que nos vendeu dizia que em minha casa só se come um catarino redondo. E eu fui, de verdade, quando cozinhámos um catarino redondo, e a gente não achou que fosse assim, bem diferente dos outros. Mas as pessoas têm as suas ideias. E eu acho que termos esta noção de que há coisas que nós não conhecemos, que, se calhar, vale a pena tentarmos provar. É engraçado. Por exemplo, nesta estrutura, este foi manifesto, nós o que tínhamos eram vários feijões apropriados para saladas, que os tínhamos simplesmente cozidos, que era o feijão, este não é feijão, o brão, o feijão arroz, o feijão fraco e o feijão carito, mas tínhamos um maconzinho e um macalhau que as pessoas provavam estes feijões todos. e no outro lado da bancada estavam vários feijões cozidos, aqueles dos periquitos e feijão de boneca, por exemplo, que misturávamos com carne de porco e fazíamos as feijões, digamos, para o nosso fraco à base de várias coisas. Eu penso que esta nossa aptidão, digamos, para apresentarmos coisas que as pessoas não conhecem, e que as pessoas mais facilmente derem e querem provar, aproveitar essa oportunidade, eu acho que é uma coisa que é interessante. Por exemplo, estes, eu confesso que esta fotografia tira em conta, a tela agora, vamos dizer de casa, na verdade, são as cascas, as cascas de vinhais, que nós comemos, nós comemos feijão verde, comemos cascas de feijão, mas nomeadamente em vinhais, os feijões são secos, dentro da casca, e depois são bordados, isto dura anos, como o feijão seco, e depois é cozinhado com um boteu, com um enchido, com vossos lá dentro, que algumas poderão conhecer, e que as pessoas apreciam muito. Eu, por exemplo, acho cascas, comer estas cascas cozidas na água, cozer no boteu, é ótimo. E, portanto, digamos que nós, nesta perspectiva da gastronomia molecular, queremos perceber coisas e queremos que nos apareçam alimentos que já foram consumidos, se calhar, em muito mais larga escala do que o sábado atualmente, e que as pessoas sejam levadas a consumir alimentos nutritivamente interessantes, com mais agrado. Esta nossa perspectiva tem muito a ver com... é uma perspectiva de prazer, é dólica, que nós olhamos muito para os alimentos numa perspectiva de que sejam agradáveis. e depois, comer, pode ser, comer coisas interessantes e agradáveis, e temos de fazer os possíveis, porque esses alimentos nutricionalmente mais interessantes surjam à população como algo que vale a pena comer, porque é bom, tem que ser bom. E, quer dizer, uma das coisas em que nós temos colaborado, nós enquanto a empresa, é que é, alimentos que tradicionalmente, eu dou um exemplo, algas, comer algas, nem sempre é fácil, mas então, sejam lá, vocês, se conseguem fazer alguma coisa com estas algas, de maneira que se produza alguma coisa que seja interessante, numa perspectiva de dormir. O que é que, eu confesso que não estou propriamente, eu gostava muito de ter pensado mais neste assunto, como sabe, estou aqui um bocado caída de entrevista, e, portanto, eu vou também aproveitar o facto de estar aqui, para adiantar a apresentação das coisas que temos lá fora, nas provas, digamos, fazer a conversa sobre a prova. E, ah, desculpa, outras coisas que se fazem, faltavam, fazem-se coisas muito interessantes, muito, desculpa, eu estou a pouco preparada. Por exemplo, nessa festa dos feijões, havia pudim de feijão, havia pastéis de feijão. E, então, agora chegamos às provas de hoje, e nós, com as provas de hoje, tentámos fazer várias, dar uma perspectiva de coisas diferentes. Para já, trazemos-nos humus. Humus é um alimento muito utilizado no Médio Oriente como pasta para barrar, para barrar tostas, para barrar pepino, fatias de pepino. Ah, portanto, humus tem grão de bico, é uma pasta de grão de bico, misturada com um pouco de pasta de sésamo, limão, alho e sal. Fácil também. E nós, o que fizemos, foi acrescentar, ou transformar um pouco a esta pasta, de forma a juntar outros vegetais. E vou ver lá fora que temos vários humus para provarem. Portanto, um alimento à base de leguminosas, que não está bem nos hábitos da maioria de nós. Um alimento à base de leguminosas, que é a fãs. Por exemplo, umas fãs que foram temperadas, de uma maneira muito portuguesa, com azeite, alho e alimento, alimento e alimento, e que adicionámos ao azeite, o tempero, com um pouco de miso. Miso, um alimento oriental, à base de soja fermentada. E depois, vem um pouco de loucura, que é... Então, vamos também fazer um gelado. O gelado é um gelado espaculato. Coisa prosaica. Mas, vamos fazer... Nós vamos fazer o gelado convosco. Juntando ao preparado. À base do gelado, vamos juntar azote líquido. Portanto, fazemos o gelado aqui. Mas, também tivemos o cuidado de remover, para, digamos, para... Despeçar a base do gelado. Normalmente, usa-se ovos. Poucas natas, vertigas, e isso. E nós promovemos um pouco disso tudo. Poucos ovos, poucas natas e... O que é o feijão preto? Misturado com chocolate. Pois, o feijão se gosta. De resto, o feijão preto, eu vim a perceber, ao tentar arranjar este menu, Este menu, que o feijão preto é muitas vezes usado por... Doutores de doença celíaca, substituindo o trigo. Portanto, para alimentos sem luta. O feijão preto, para fazer cultos de chocolate sem luta. E depois as ervigas. As ervigas. Eu espero que colaborem connosco e vamos fazer as ervigas modeladas. Portanto, as ervigas, temos um peré de ervigas. Depois eu vou mudar. Mas depois, nós vamos refazer as ervigas, as bolinhas, utilizando um bocadinho de química. Neste caso, é alginato de cálcio. Mas, pegámos no peré, incorporámos-lhe ervas aromáticas. Menta, feijo, erva cidreira. Portanto, para as ervigas ficarem com um aroma fresco. E agora espero que as ervigas que vamos preparar e que vamos poder pôr por cima dos lados de chocolate, estejam um pouco comentoadas. E eu, por um momento, não tenho mais nada. Eu achei muito interessante o quanto, de facto, os economistas fizeram as conversas. Mentira. Desculpa. Desculpa. Isto é uma desgraça. A produção cai. E agora, maravilha. Pratos lindíssimos. Começamos a pensar no facto, é muito mais atrativo tocar as coisas assim. E agora, tenho certeza que há alguns outros outros. E hoje, agora, esta exposição, se calmo de ser o que seria o mesmo método para indagar, determinar este rendimento adequado. Este rendimento adequado também tem que seguir. Porque, efetivamente, até se calhar, poderia ser calcada de outra forma. Muitas dúvidas que têm a ver com as estruturas. Se a organização podem fazer os funcionários desta forma, e ir em cima, também poderão ter os gastos. E aqui há bastante distante a informação. Por exemplo, o professor falou em cascas com suferro. Eu em março, comi casulas com panil. Eu colico mais para o Cisâncio. Que é uma coisa maravilhosa. Porém, eu aqui estou na dificuldade a encontrar este prato. Boa tarde aos mortos. Na verdade, é só tudo. Mas, desde a época, o Cisâncio é um prato antípico. É, claramente, um produto de uma comunidade. Estonómica, um produto muito profissional. Mas, claro, não se conhece. Porém, um contexto de incorporação não tem custo. Mas é preciso, para, de facto, que os aplicativos de uma comunidade puderem ser melhorados e alterados e melhorados o tipo de diversificação. Porém, isso não vai muitas falas. Mas, claro, o que me dá para a diversificação passa também pela diversificação, por exemplo, para os espanhetes. Aquilo que o professor nos acaba de dizer que vai misturar é uma coisa que requer informação, mas sequer requer mais do que isso. Porquê? Eu não sei usar os outros. Não sei. Já havia espécie de uma árvore de magia, mas não sei. Mas sei uma coisa. Sei que isto... Pois, não? Pois, não. Mas há uma coisa que eu sei. É que eu devo ter o direito de poder provar, poder colher, com esses filhos culminados que acabam de ser aqui mostrados. e, digamos, o direito de poder comer, portanto, poder desusar, recolher, digamos, com os alimentos alimentares, da informação que eu tenho de que há produtos, de que há alimentos bons, essa é uma questão que aí acaba a economista. Porque a economista tem que saber dizer se realmente, digamos, estes alimentos estão acessíveis ou não à Bolsa dos Portugueses, ou não à Bolsa dos Portugueses, ou só de alguns portugueses. E aí, de facto, leva depois a, digamos, a economista, uma coisa mais de política internacional e social, para fazer com que todos possam ouvir isto. porque eu sei que, quando nós vivemos entre a comida bonita e a comida de chefe, que é uma visão de boa qualidade, eu sei que muitos de nós não temos determinadas tecnologias, mas tendo uma comida sobre eles, não é? Eu devia poder, digamos, comer comida de chefe. porque não. Bom, essa é a questão que, de facto, o ecologista, nem todos, se quer, são o ecologista, mas a questão que ele tem que, de facto, é a questão forte, que é, o que é que eu devia fazer, para que possa comer uma festa tão boa. Mesmo que, para isso, não tenha que ser, mas, por exemplo, a questão é muito importante, para poder vir aos seus estados, que é um caso, como é que há, e tal. Eu penso que isso se capa assim muito, se quer, eu consigo fazer, as coisas com as outras, de se aprender, se quer, consigo fazer muitas coisas. Portanto, aqui, mais uma questão de informação, de educação, a educação alimentar, acho que é uma questão de interpretar. Portanto, a questão de saber e cozinhar, saberem, digamos, incluir os alimentos, se há alimentos que nós pensamos que são alimentos pobres, que não são tão pobres, por exemplo. Só para vos dizer, um caso particular, todas as semanas, há uma percepção que pouco, vou dizer o nome que se dá em caos juntos, que é, faz uma frase, que é, xixas com poucos. O que é que são xixas com poucos? É, entre os outros, estão ligados? É, faz uma frase, que é, que é, e é misturado com, com o galego, amigado aqui para o outro. Há muitos anos, esta parte que eu faço, digamos, e, e, reparei, na zona de Chaves, aquela zona de Palpas, de Chaves, aqui, depois, a gente, com a humanidade, depois de uma época de, em que as pessoas, em que as pessoas, em que as pessoas, em que têm que ter esse problema de carne, e, etc. Há uma, há uma fase, em que as pessoas, estão só a alimentação mesmo. Olha, apenas, não está a falar muito. Portanto, há aqui também, a educação, a alimentar, passa por, saber, conhecer a alimentação, de alimentos, que existem, e também, o saber relacionar. não seriam mesmo, as decências, o que eu penso, a utilizar, é o que está, acabo sempre a fazer, a palavra, mas, coisas, de novidades, e já, muito o que acaba, nos gostar, que é, a novidade, que é, uma novidade, e uma novidade, e uma novidade, e uma novidade, que é, a questão, é que, eu penso, que, quando nós, pensamos, os grandes chefes, com estrelas, ou sem estrelas, mas, com um grande prestígio, que são capazes, de fazer um gelado, com uma sótica do químico, eu acho que, neste momento, estão, muito ligados, para, introduzir, das suas imedas, alimentos, de grande valor nutritivo, e, que, tradicionalmente, foram usados. e, eu acho, que, um desafio, que se põe, à nossa sociedade, é, não, deixar, morrer, alimentos, interessantes, do ponto de vista, nutritivo, interessantes, do ponto de vista, do aroma, e, das suas propriedades, organoléticas, e, numa certa altura, não estamos todos, a colher, não quero ser, não quero dizer, não quero dizer, mas, estamos todos, a ir ao Neves, a colher, um, um, um pico, um pico, um pico lá, e, nós temos de ter, e, eu acho que, hoje, hoje, uma vez, de estar a falar, para jovens, do ensino secundário, a propósito de micróbios, os micróbios, dos nossos petiscos, e, eu, passei-vos uma mensagem, que é, nós somos herdeiros, de uma tradição, de uma tradição, de alimentar, e cultural, em que, os nossos petiscos, e agora, eu, os queijinhos, os chouriços, as acertonas, vários alimentos, têm a ver, com, a, a, a forma, com que os nossos antepassados, conservavam os alimentos, isso era muito importante, e, havia uma variedade, que na casa, tinha a sua, a sua forma de fazer os chouriços, e estava impregnada, os seus micróbios, as suas colheres, de pau, usavam aqui dados rachados, as mesas com, com, como é que se diz, com fendas, tudo aquilo, estava impregnado, de micróbios, que, eventualmente, têm características, interessantíssimas, de um ponto de vista, alomático, e de um ponto de vista, mesmo, de preservação, de saúde, e que, nós, temos a obrigação, de não os deixar de perder. Quando eu digo, nós temos a obrigação, de não os deixar de perder, somos nós, comunidade científica, sabemos que os micróbios estão lá, o público em geral, não tem essas obrigações, mas é essa, de não deixar de correr, em particular, de não perder essa biodiversidade, que é bio, uma microbiodiversidade, não a perder. Isto, estende-se, um pouco, a todos os alimentos, porque, se, na Idade Média, se utilizavam, muito mais plantas aromáticas, do que nós, hoje, usamos, se nós, não temos capacidade, de procurar, e tentar manter, alguma dessas coisas, isso é um património fantástico, que nós, nos arriscamos, é que não, se faz, os seus filhos, porque, na nossa sociedade, atualmente, uns, os chouriços, em casa da avó, com a colher de pau, acabou, não é? E, portanto, estamos a fazer chouriços, estamos a fazer queijo, numa mesa, de, à sinox, que foi cuidadosamente desinfetada, por sinal, chumba, e não usa-se nas inspeções também. E, portanto, e da mesma maneira, que estamos a perder, estamos a perder biodiversidade, diversidade, alimentar. E, eu acho que, é, esta cozinha, gourmet, cara, que, aparece com azote líquido, e com, as bolinhas de alginato, e não o que, também, está a prestar atenção, a essa diversidade, alimentar, que, em particular, no campo das luminosas, há que atender. Como diz, digo, eu nasci em engenharia química, há 200 anos, e sei de pouco, de, de, de botânicas, e de coisas, estas coisas. Mas, acho que, isto não é um problema, porque isto é um problema, eu, eu, e, eu sei que está a ser dando, atenção, nomeadamente, leguminosas, como o xícharo, e o xícharo, é, nós estamos a falar de xícharos diferentes, depois estamos a falar de xícharos, porque o xícharo, traz os montes, é o feijão frado, o xícharo de, o xícharo de alveiaza, é o xícharo, é o lácteos, não se lembra, não é? Do nosso, e portanto, é preciso dar atenção a estas coisas, e tem que ser, com, o apoio científico, com o investimento, ah, financeiro, que se preservam estas coisas. Ah, sim, mas nesta pequena, nossa pequena escala, em que vivemos o nosso cotidiano, se nós prestarmos atenção, a que quando formos ao Algarve, se esse encontro, o feijão carito, levo uns quilos por aquilo, feijão carito, e como feijão carito, ou se vou a Cristel Branco, e procuro feijão arroz, se calhar estou a contribuir, para que, se me ganha, não desapareça, e eventualmente, num futuro, não muito longevo, existirá um investimento científico necessário, para que ainda exista algum feijão carito, que ainda existe algum feijão arroz, por acaso, há um outro feijão, em, não sei se nem fosse querer, que está perdido também, existe lá em Arcos de Valdevez, mas quero dizer, e que, não o podemos deixar perder, quer dizer, eu ponho-me um bocado nessa perspectiva, e, algo que cozinha, de certa maneira, está, eu acho que está dando um certo contributo, neste assunto. Vamos deixar, no topo também, assim, para o público, aqui, se for, eu só queria acrescentar, algo de informação, porque, eu, trabalhei, sempre, com luminosas, e, queria deixar aqui, mais umas, umas, dicas, até, por causa do, falso do, cantinho, no sentido, é que, as luminosas, são específicas em proteína, e, as luminosas, junto, com os cereais, têm, um, um índice proteína, equivalente a muito superior ao de rádio, e, isso, é uma sabedoria já muito antiga, é o nosso rancho, que é o, o grão com massa, são os brasileiros, que podem sempre feijão com arroz, é o agosto de remateros, que é a tal mistura das cobras, com feijão e com grão de milho, portanto, sempre que nós temos o, o, as luminosas misturadas com o cereal, temos uma riqueza proteica, porque são fundamentais, entre o alimento, ou de falar, às vezes, especialmente a carne, assim, portanto, porque, são alimentos, muito mais baratos, e muito mais sustentáveis, do que a carne, e, nos anos mais próximos, temos que começar a derivar, a esse sentido. E, é só a questão do tremoço, eu sou uma fã do tremoço, trabalhei as proteínas do tremoço, e, já não é muito fácil, nós conseguiremos, eu precisaria pedir tremoços, e servirem os tremoços, e servem-nos, todos aqueles aperitivos, carregados de gordura, de sal, Depois, também só chamar a eleição que isto não é só novena, há tempo outro lado a novena, e as luminosas caem antinovenas, e por isso é preciso ter atenção em seguir as formas sábias e ancestrais de desenhar as luminosas. Depois, quando faz o muro, e isso já vai retirar grande parte dos antinutrientes, e depois conseguir afajar o escorreiro, quando vai a outra grande parte. E toda a gente sabe como se pode ver que os ossos têm de se lavar, que é para tirar os alcalórios, e que também não se pode obrigar as pessoas a comer em fábulas, quando elas não gostam. Porque as fábulas têm um antinutriente complicado, entende? E há pessoas, embora na zona mediterránea que nós conhecemos na nossa cultura, as fábulas sempre presentes, e por isso que no nosso organismo temos essa facilidade de não reagir, eu não sei, não reage com as fábulas. Mas quando há pessoas que naturalmente não gostam, e há pessoas que não gostam de fábulas, que não gostam de se apurar o rendimento. Se tivessem mais informadas as suas opções, também se apurar o rendimento, seria um problema. Seria louca. Se o Dr. disse a propósito da pandemia, se podem ser, mas para os componentes de qualidade, é um aspecto que realmente não é interessante. que as pessoas pensam assim, mas o que eu tenho visto, isto é... Não. Há que pode ser alguma opção, não é? A visão que nós, a nossa dieta, a base da nossa dieta, não tinha muito dado. a dieta mediterrânea, e porque tens as luminosas e os cereais, e as rotinas de baixo, não é? Tens a visão de duas intervenções, não são? Eu, como ligada à árbitro das plantas, tenho a diversão de tempo. A convenção de uma dieta à base de luminosas, que é consumidora de tempo, muito consumidora de tempo. Eu levo da sombra, feijão, de... feijão de molho, de um dia para o outro, e depois há uma cozidura de três horas. A substituição, pelo frango primeiro, pela carta de vermelho à seguida, teve, de facto, a ver com outro tipo de ocupação esta mulher, do lar. Portanto, a diminuição de tempo disponível para a convenção das relações, esses produtos, serem muito mais rapidamente confeccionados. Portanto, um processamento que acompanha um bom marketing, pode permitir, de facto, a substituição, porque o processamento que nós temos, a lata do feijão, ou mesmo o frasco, não é um produto muito, muito bom. Os restaurantes não usam isso. Os bons restaurantes têm, de facto, o tal tempo que podem consumir, não é? Portanto, a dificuldade, portanto, a casa, a refeição em casa, dificilmente pode ter uma frequência deste tipo de período. Portanto, se calhar por isso aqui é um inquérito, diz que é uma ou quatro vezes por mês, e é capaz de ser mais a ir filha, porque está congelada e é muito mais rapidamente confeccionada, porque o que o tal religião, ou então é o da lata. Portanto, a substituição, ou voltar outra vez atrás, exige que a Isabel nos deu tudo que se sabe, que substitua a tal procedura das três horas. Eu queria só fazer um comentário. A Isabel já nos deu a lata. A Isabel já nos deu a lata, e a lata, eu acho que é altamente defensável. É defensável por todas as maneiras, até porque, logicamente, de um ponto de vista energético, é muito mais interessante porque, obviamente, cozinhar uma panela de mil grupos de feijão e dividi-la em latinhas, o que estarmos cada um em casa, com uma panelinha, cozinhar 250 gramas de feijão cada vez. Quer dizer, não vale a pena fazer conta se isso está tudo mais perfeito. E, portanto, a lata, ecologicamente, é muito mais interessante nesse ponto de vista, desde que depois se recicla a lata e se passam essas coisas. Mas, portanto, ativamente, para a lata e ele fazer um barco da lata. Todos os produtos que as comem estão na lata. Mas, há muitas pessoas, há muitas pessoas que, de facto, a lata têm desfaz. Não, eu admito, eu admito que este, por exemplo, o grão todo que hoje comemos é de lata. Só que só tem que dizer a mata, latas pequenas que se latam infancialmente e se cortam. Eu não digo a mata porque eles não os... Eu ainda confondo. Mas, aquilo que há de ao que passa também é bom. Mas, eu não falo para vocês. Está bem. Podemos discutir essa parte não. Mas, há aqui uma coisa que há... Desculpem, a lata. Está tão baixo. Porque isto não tem uma saída. A lata não tem saída. As pessoas continuam a comer, a cozer os grãos? Estão? Eu acho que agora tem a vida. Eu creio que este, da curva. Estás, até o que está lá no dia. Estás, até o que está lá no dia. Estás, até o quê? Estás, até o quê? Estás, até o que está lá no dia. Estás, até o que está lá no dia. Desculpa, estou bem. Só te salto. Só dizer uma coisa. Como é preciso 3 horas? Como é preciso 3 horas? Uma panela de pressão... Um pouco mais rápido. Um pouco mais rápido. Não, depois, está bem. Só para as pessoas que estarem precisarem. Exatamente. A CIDADE NO BRASIL 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 é necessariamente, portanto, no conjunto. Uma das razões que se tem também que eu quiser é o visto da sustentabilidade de luminosas. Uma das razões é que elas estão sendo alternativas muito mais sustentáveis, com vista do impacto do que comer produtos animais para outras coisas, luminosas, junto com os cereais. Essa é o mesmo palácio de caninosas. Mas outra das razões que foi mais sustentável e só essa que eu acho que eu ia ter a juntar e que explica um bocadinho o que é que elas estão em clínica na produção é porque a principal função das luminosas nos sistemas de produção agrícola não era necessariamente produzir alimentos. Essas eram as coisas. E isto não era só das luminosas. Eu lembro de entrar-se um monte de falar com pessoas que tinham ainda prática dos anos, digamos, dos anos... antes dos anos 50, por exemplo, e há escritos disso em que as ovelhas, por exemplo, e as cabras eram valorizadas pela produção do estrum. Portanto, de certa forma, as luminosas, as ovelhas e as cabras, eram a fábrica de estrum dos nossos sistemas de produção tradicional. Com a Segunda Guerra Mundial a descoberta da fixação dos outros atmosféricos industrial para produzir bombas mas depois foi utilizada para a agricultura basicamente o papel das luminosas no sistema de produção deixou de ter a culpa a sentia. Isto quer dizer, basicamente, que a fábrica passou para a fábrica industrial porque era a fábrica da terra e dos sistemas tradicionais. essa é uma das luminosas que limpa. E por isso elas vão ser recuperadas até nos estaienses que têm vantagens comparativas de mercado muito grandes. Porque a grande vantagem comparativa que elas tinham no início era produzir as outras. E isso tinha que ser feito em todo lado. Não se podia comprar. Portanto, eu acho que é preciso também perceber um bocadinho. Isto é interessante porque nós, ao colhermos tudo o que nós dizíamos e eventualmente aqui também é o que nós dizíamos a origem, digamos, Nós temos que ver sistemas de produção muito mais circulares. Porque nós estudamos tanto toda a via circular. Nós estamos a mandar a fábrica de volta para o sistema. Eu só ouvi mais a minha intenção que eu vou pedir aqui uma das duas convidades que façam o momento e a intenção. É só uma nota que é assim que já foi aqui para falar. É que faz lembrar o seguinte. Nós estamos na escola de Economistão portanto, as questões de natureza produtiva e de consumo são importantes. E a diversidade que foi aqui mostrada em termos da forma de consumo, a diversidade de gostos é um aspecto relevante em termos daquilo que pode ser a atividade a resposta a este tipo de gostos de preferência dos consumidores. E portanto, a atividade produtiva, a produção, quando seja diretamente os produtos do produto que é transformado, tem aqui também alguma influência que é quer como recetar, digamos, aquilo que são as preferências dos consumidores, quer também no sentido de incentivar os consumidores destes campos. Portanto, isto é indissociável da questão económica eventualmente haverá aqui alguns dos mercados se puderam se houvesse aqui um empreendedor que sabem o que eu posso impedir, quer dizer, as coisas do mesmo, um produto mais natural, um produto mais transformado, mais frustrado, portanto, eu acho claramente a questão económica está no bom sentido, e que às vezes também está no mau sentido, mas, enfim, eu gostava de se alientar um aspecto mais positivo isto, é uma nota só. Eu não vou gostar de dar nada, eu estou a dizer que gostei muito de assistir, de fazer parte de assistir esta conversa e penso que a vontade que todos teríamos de continuar aqui quer dizer que temos muitas experiências para trocar entre nós e que eu acho que isso é fantástico e que vamos a isso. porque fica um desafio para o colégio para ir para a universidade e para o colégio. Também, é uma satisfação de, ao contrário que eu pensava, por minha parte, quer dizer, uma figura muito triste, mas, na verdade, fiquei encantada com esta experiência que os amigos pensam de saber. Eu acho que, verdadeiramente, tivemos uma sessão universitária, não é? No sentido da universalidade do conhecimento, acho que é isso. se eu não me chamo de vida, não é? Não. Não é? Não. Não é? Não. Não, não é? Não. Não é? A primeira, a segunda edição, a segunda edição, a segunda edição da Universidade de Porto, que é o I, que neste momento se mantém como pública, mas neste momento sí, que existe, que existe, que existe mais importante, muita felicidade aqui na cidade. das provas e conversas criminosas. Obrigada.